Fala gurizada, como é que estão todos vocês? Sejam bem-vindos a Cláudio Motos Mecânica Automotiva, o seu canal de mecânica diretamente aqui de São José dos Campos, São Paulo. E hoje, no dia de hoje, na data datada do dia de hoje, datada no dia da data de hoje, do dia que vai ser hoje, nós teremos um incrível Gol G5, vindo de Campos do Jordão, baixo, um rodão, um som, daquele estilo, banco marrom, carro lindo pra caramba, mas é um Gol G5 que está acendendo a luz do óleo em marcha lenta. Batendo um pouquinho de tuxo, normal. E no vídeo de hoje, nós vamos fazer um remake. Nós já temos um vídeo no canal, onde mostra esse defeito, como consertá-lo e como fica o resultado final. Bom, se o resultado é final, é porque acabou, então o resultado é o resultado porque é o que finalizou. Então o resultado final fica meio estranho, né? Hum, mas é o que, né? Bora pro vídeo. Vamos lá então, galera. O Gol já funcionando, ó. A gente já vê que o arrefecimento dele está muito podre de sujeira, tá? O corpo ali, ó. Vou pegar uma luz aqui. Tá bem sujo e riscar o corpo lá dentro, não sei o porquê. Olha só. Tá feio, né? E tem óleo aqui em cima que vem do respiro aí, tá? Tá vindo óleo pra parte de cima normal, mas ele acende a luz do óleo depois de quente, tá? Ele não queima óleo, não raja motor. Ó, aqui na parte de trás, escapamento, a gente não vê queima de óleo. Então. Tranquilo, não falha. Tá andando bem, tá? Ó, o Gol é baixo, bacana. Tem um rackzinho aí, ficou bonito. Tem aqui uns bancos bem bacanas. Vamos ligar aqui, ó, a parte de iluminação, primeiro estágio. Vamos ver como é que tá lá. Ó, por enquanto, o carro ainda tá frio, tá? Recém chegando nos 90 ali, ainda não acendeu a luz do óleo. Vamos esperar ele armar o eletroventilador. Assim que ele esquentar, ele vai começar a acender a luz do óleo aí. A gente vai mostrar aqui. E tá aí, turma. Começou a dar suas primeiras piscadas de óleo, ó. Depois de aproximadamente 20 minutos aí funcionando. Vamos lá, vamos puxar lá. É isso aí. É isso aí, picete. Vamos lá, ó. Começou a piscar o óleo do carro, né? O carro funcionando, ó. 90 graus. Aqui, vamos acelerar um pouquinho, ó. Acelerou, apagou. É isso aí, ó. Já não acendeu mais. Daqui a pouco acende de novo, né? A gente vai lá agora descobrir o que faz esse carro acender e apagar a luz do óleo aí intermitentemente. E ele, depois de bem quente, fica acesa a luz direta, tá? Então, a gente vai desligar, porque eu tenho que desmontar esse carro e não quero esquentar muito, não. Então, galera, aqui com o G5, vocês viram acender a luz do óleo. Mas, qual é o primeiro diagnóstico aqui, ó? Um segredo bem fácil pra vocês. Pega aqui, ó. Tiramos o sensor de fase. E aqui tá ele, ó. Vocês tão vendo essa massa cinzentada em torno do sensor? Ó, deixa eu limpar aqui com a mão, ó. Ó, essa massa aqui. Isso aqui é pó de metal. Esse sensor, ele é magnético. Então, ele vai grudar tudo que for metal que tem pendurado no óleo, suspenso no óleo. Olha aqui. Isso aqui é pó de metal. De onde é que cê é esse pó de metal? O comando. Comando gasto da fuga de óleo faz acender a luz em marcha lenta. Então, a gente vai desmontar ele agora. Quando eu tirar o cabeçote fora, eu vou tirar ele fora aqui. A gente vai analisar e vamos traçar a nossa estratégia de reparo. E depois a gente conversa um pouquinho, né? Então, turma, olha aqui. Cabeçote do G5 já tá fora. Olha o estado do reservatório. A gente vai limpar também. Quero mostrar isso aqui uma coisa, ó. Você aí, mecânico, vai usar silicone e ainda usa silicone transparente nessa quantidade aqui, turma. Isso aqui é silicone de janela, tá? Isso aqui não se usa, tá? Isso aí você acaba com o carro do seu cliente. Lá embaixo também, ó. É encheiro de silicone lá, ó. Não precisa disso, né, turma? Então, vamos parar com esse negócio de botar silicone, tá? Aqui vai entrar uma carcaça da Iguaçu. Produto top. E pau no gato aí, né? Mas o principal tá aqui, ó. A gente tá sem bancada, tá sem carrinho, encheamento, sem mais nada. Porque é muito motor fazendo aqui dentro, ó. Mais motor aqui, ó. Mais motor ali e coisa. Então, já era. Trabalhar assim do jeito que dá hoje, né? Olha aqui, ó. Um monte de silicone aqui que não tem necessidade, tá, gente? Ainda mais silicone industrial desse aqui. Não se usa em carro de jeito nenhum. Mas vamos lá. O que faz o Gol geração 5, 1.0 principalmente, acender a luz do óleo? Aqui, ó. Vamos lá. Vamos dar zoom que essa câmera tem um bom zoom. Olha o comando arriscado aqui, ó. Deixa eu ver se eu faço uma sombra aqui. Olha aí. Bem arriscado. Bem arriscado. E bem arriscado. Agora vamos pegar os colos de cabeçote aqui, ó. Vamos ver se eu pego aqui assim. Pronto, ali, ó. Olha ali. Muito arriscado. A gente vem, vem, vem. Ó, já tá menos arriscado. A gente vê isso aqui. Olha o tamanho da cratera. E aqui que tá feio, ó. Olha só. Acabou. Com o cabeçote. Olha que coisa feia. Agora, essa aqui, turma, é a tampa, ó. Vamos pegar ela zoom, ó. Olha só. Olha aí. Próximo colo. Olha aí. E olha aí, turma. Então é isso aí. Esse desgaste que temos aqui, ó. Tá vendo esses furinhos? Tem pressão de óleo, né? Aqui tem que ter uma resistência pra lubrificar, né? Com a pressão ideal. E depois expelir o excesso. Mas quando ele gasta desse jeito, que come o comando aqui, ó. Aqui, aqui, aqui principalmente, ó. E gasta. Você aumenta essa folga. Aumentando essa folga, você gera uma fuga de pressão de óleo. E quando o óleo esquenta, ele afina um pouquinho. Acende a luz do óleo, tá? Nesse caso aqui, ainda acendi depois de muito quente. Por quê? Tava usando o óleo 15W40. Um óleo totalmente errado. E o óleo errado é que provoca esse desgaste aí. Então, turma. Aqui é um cabeçote novo. Não tem o que fazer. E é usar o óleo 5W40 sintético. Ah, Maico, mas é mais caro. O que é mais caro? Trocar o óleo ou trocar o cabeçote a cada ano? Hum? Conta aí pra nós nos comentários. O que que se torna mais caro aí? Uma troca de óleo por ano boa ou um cabeçote por ano caro? É, turma. O barato que sai caro. Então, é isso aí. É isso aí, galera. Gol G5 na área de novo. Já começamos a remontagem do carro aqui. O Roger já deu aquele talento esperto em corpo, coletores. Todas as pecinhas miúdas aqui, bicos, tudo ali. Ficou incrível. Todas as peças estão aqui. O cabeçote voltou do Jairão lá. Olha que cabeçote lindo. E ele retificou todas as válvulas. Trocou guias, vedadores, plane, né? E agora, olha o principal aqui. Deixa eu virar o cabeçote que a gente vai ver aqui. E olha aí, turma. Comando vai ser um sambel. Tuxos novos já estão aqui. Correias, kit corredentada. Tito de ar, jogo de junta. Tá tudo aqui bonitinho. E olha só como é que ficou os colos aí, ó. Retificados. Lisos de bonitos, hein? Tudo perfeito agora. Saiu todas aquelas ranhuras que tinha tudo ali, né? Agora, olha como é que tá aqui, ó. Comandinho novo. Perfeito. Muito bacana. Olha aí. Top, né? Vamos ver. Show de bola. É isso aí. Agora, tudo pronto. A gente vai remontar aqui os balanceiros novos. Os tuxos novos. O comando com pasta de montagem de motor. Cola semi-secativa aqui na volta. Nada de silicone. E torque. Que é 3kg mais 90 graus. Aqui assim. A gente já vem com coletor de admissão. Coletor de escape. E vai ficar tudo belezinha aqui no carro do cliente. O Roger, olha lá. O que o Roger tá fazendo lá? Esse meu 06 vale ouro, cara. E aí, Roger? O que tá fazendo aqui aí? Tirando o resto de silicone. Tirando aquele resto de silicone. Que não era um silicone apropriado pra automóveis, né? Não. Plástico de vidro. Ô, cara. Tá limpando até os furinhos do parafuso, cara? Sim, tá. Tudo entupendo. Mal saiu o parafuso lá. Nossa. Aí sim, cara. Roger também vai tirar aqui a trompa de expiração. A gente vai lavar ela. Vamos trocar o retratador da bomba. E vamos trocar também a junta da bomba. Que tá vazando na junta. Que é a 111. Tem o costume de vazar ali. Então é isso aí. Roger ali dando aquele talento. Ô, Roger, e o cárter como é que vão fazer? Hã? E o cárter como é que tá? Furado. Furado também, né? Carro é baixo, furou o cárter. Então a gente vai desamassar o cárter. O Roger botou lá pra lavar. E vamos soldar aquele cárter aqui pro cliente. Tá mais pão já no fundo dele. É espancar o fundo de volta pro lugar, né? É. É isso aí, turma. Se tiver tudo pronto pra remontar, a gente já chama vocês aí. Olha aí, galera. Balanceiros no lugar. Tuxos no lugar. Pasta de montagem de motores em todas as peças e todos os colos. Então o que a gente faz agora? A gente vem com o comando. Deixa eu virar ele aqui. Opa! Aqui. A gente vem com o comando e encaixa ele aqui, ó. Deixa eu botar ele mais ou menos no ponto dele já. Aqui. Pronto. Comando já encaixado aqui. Agora a gente vai passar a colinha semi-secativa em toda a borda. E puxar o torque aqui da tampa. Fechou, turma? Então, vamos lá. Vamos terminar de montar isso aqui. Fechou, turma. Cola semi-secativa colocada na tampa. Agora é simplesmente fazer isso aqui, ó. Pega a tampa. Com ali a pasta de montagem de motores já no colo. E... Vem pra cá. É aqui mesmo? É assim mesmo. Aqui, ó. Fechou. E é isso aí. E fica esse espaço aberto aqui até a gente torque a todo. Porque daí vai começar a acionar as válvulas, tá? A gente vai botar os parafusos. Vai encostando. Deita o cabeçote pra não forçar as válvulas aqui embaixo. E termina de dar o torque em todos os parafusos aí. Vamos lá, galera. Aqui o cabeçote do Gol G5 já montado. Pronto. Barreiro pro lugar. Com comando, retentor, escape, balanceiros, tuchos novos lá dentro. Os velhos estão aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Olha os velhos aqui, como é que eles estão. Olha que eles chegaram a se desmontar, ó. Legal, né? Então. Desculpa, gente. Não tô passando muito bem. É... Acho que é muito estresse, né? Então, tá aqui os tuchos velhos. Tuchos novos estão aqui dentro. Aqui, ó. Junta de aço que dá sabor que vai entrar aqui no lugar. Então, junta de aço aí. Top de linha. Já botei o retentor lá. Deixa eu sair daqui. Retentor aqui no Preciscos que o Jairão já fez pra nós, tá? Chegou aqui os parafusos de cabeçote novos da Taranto. Correia do alternador. Filtrinho de ar. A cola semi-secativa. Não, essa aqui é uma outra que eles mandaram errada. Cola Orb Deezer. Esse aqui eu nunca uso, cara. Dá nove reais. Vou nem perder tempo pra fazer nota de evolução. Parafusos velhos. A gente ainda vai limpar bico. E o que mais faltou? O coletor tá aqui embaixo, tá? Vamos lá no carro. Vai dando manutenção no Trike também. O 06 já tirou o óleo preto, sujo pra caramba que saiu daqui. O 06. O 06. Que bancadinha mais desorganizada, né? Fazer o quê? Eu também já fui assim. Então vamos lá. Olha aqui, ó. O lugar da bomba, ó. Já foi limpo aqui. Vamos passar mais um combustível aqui pra deixar ele bem sequinho. E... Ah, não mostrei a bomba. Olha o jipão tá aí, gente. Bem-mezinha tá ali, montando já. Cadê a bomba nova aqui? 06. Deixa eu ver cadê. Cadê, cadê? Só um pouquinho. Voltei. Achei a bomba nova. Tá aqui em cima da roda do jip. Aqui, ó. A gente tá sem espaço mais, né? Tá aqui, ó. Vai entrar uma bomba... Shadek. Cara, pensa numa bomba de óleo boa isso aqui, hein? Tá? Vai entrar uma bomba de óleo nova aqui no carro, tá? Olha que coisa mais linda. Aqui, ó. Vamos ver por que a gente vai trocar. Olha a pista aqui, ó, da bomba, ó. Tá vendo, ó? Tá tudo lisinho essa parte cromada. Bem lisinha. Tá? Agora eu vou lá buscar a bomba velha pra vocês verem. Tá aqui, ó. Aqui embaixo. Ah, tá aqui o reservatório novo da água dele, tá? Reservatório aqui. Onde é que tá a marca? Onde é que tá a marca? Aqui, 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 ali, ó. Original Volkswagen. Top de linha. Agora a gente vai ver o porquê que vão trocar a bomba. Por que que vamos trocar a bomba, Marco? Vamos ver se a gente mostra aqui na câmera. Olha como é que tá a pista dele, ó. Bem arranhado, bem destruído. E isso aqui já é indício aí que a gente tem que trocar. E olha a bomba original aqui, né? Quem fabrica pra original? Meling. Então, se você já achar uma bomba de óleo da Meling, pode comprar também que é top. Que é a que fornece para a nossa Volkswagen. Top, turma? Muita dica bacana. Muito legal. Agora o que a gente vai fazer? O cárter já tá ali, tá secando. A gente já pintou, já soldou. Vamos botar a bomba de óleo. Vamos baixar o cara enquanto seca o cárter. Vamos montar o cabeçote. Botar todos os perifrags em cima. Podemos até sincronizar. Depois a gente vem com o cárter. Tá aí, turma? O cabeçote já pronto pra ir pro lugar. O escapamento, tudo. Sensor, suporte da bobina aqui, tudo. O coletor a gente vai botar depois pra primeiro colocar a peça d'água aqui, tá? Aqui, bloco já limpo. Buracos e parafusos limpos e soprados. E a junta de aço aqui no lugar já. Beleza? Então, depois eu vou trocar o filtro de óleo por baixo. Não tem problema não. Então, agora, vamos sentar o cabeçote aqui em cima. Depois a gente faz as ligações de água, né? Hum, eu acho que eu vou primeiro limpar aqui. É, primeiro eu vou limpar ali. Olha lá. Aquele silicone. Agora que eu lembrei. Pronto, galera. Vamos pegar por aqui, ó. Deixa eu ver se eu dou um zoom lá sem tremer o braço. É isso aí. Pronto, limpo. Só montar agora os outros d'água. Agora dá pra nós colocar o cabeçote no lugar sem medo aí, né? Agora sim. Imagina deixar aquele monte de silicone ali. Tem condição não, né? Então, beleza. Vamos montar agora o cabeçote. E é isso aí. Fala então, galera. Finalmente cabeçote estorqueado aqui. E agora é a hora da corrente do bem, né? Aquele momento legal onde a gente consegue finalmente achar um propósito aqui pro canal e ajudar as pessoas, né? Então, aqui o orçamento do cabeçote do Gol tá um pouquinho apertado, tá? Tá um pouco estrangulado que a gente teve surpresa. O cabeçote tava meio que condenado já. E então, o que que aconteceu aqui? O proprietário disse assim, Marcos, não tem como tirar alguns produtos da lista? Tem que baixar o valor? Essa carcaça não dá pra gente reaproveitar? Aí eu disse pra ele assim, cara, a gente reaproveitar essa carcaça aqui é botar todo o nosso trabalho em risco, né? Olhem aí como é que tá a situação dela, ó. Tão vendo, né? Então, o que que aconteceu aqui, gente? Eu na Automec passada fui presenteado com essa carcaça da Iguaçu aqui. Isso aqui a Iguaçu me deu por ter participado da Automec, ter visitado o stand deles. E eu agradeço muito isso da Iguaçu, tá? E uso e gosto dessas peças pela qualidade deles. Então, o que que eu vou fazer aqui? Como eu ganhei esta carcaça aqui, pro Gol geração 5, eu vou doá-la, tá? Assim como eu ganhei, eu vou doá-la ao proprietário do Gol. Pronto, resolvido o problema. Ele vai sair daqui tranquilo, com a certeza que o carro dele vai ficar bom, não vai vazar a água, vai ter uma boa vedação, porque a Iguaçu tem essa característica de ser uma peça de qualidade. E como eu ganhei a peça, eu vou doar a peça e todo mundo vai sair feliz aqui. Então, meu muito obrigado a Iguaçu por proporcionar esse momento de a gente poder fazer o bem a alguém. Beleza, turma? Então, vamos instalar isso aqui. E bola, pau no gado, quero ver fazer isso aqui roncar hoje. Então, turma, finalizando o Goleta aqui por baixo, nós já temos aqui, ó, onde a gente soldou o cárter aqui, né? O cárter todo amassado, o carro é muito baixo. Então, aqui já temos as correias novas aqui já no lugar, as duas micro-V, tá? Já passamos toda a fiação que vem aqui por baixo, que pega ali sensor de atonação, sensor de rotação e sensor de velocidade. Beleza? Correia adentrada devidamente sincronizada em nova, bomba de óleo nova. Agora, aqui, o que o Roger tá fazendo é conectando a sonda pré-catalizadora aqui e ele vai botar umas cintinhas plásticas aqui pra fazer uma fixação melhor aí do lugar, né? Então, beleza. Aqui também, ó, tava faltando esses parafusinhos aqui, ó. A gente colocou esses dois aqui. Então, ficou legal. Filtro de óleo novo ali embaixo. Cárterzinho, a gente deu um talentinho nele, né? Cara, que zero não vai ficar, né? Mas tá bem melhor, ó. Aqui, assim, foi feita uma solda. Não sei se vocês conseguem ver ali, aqui. E eu soldei aqui também, ó. Ó. Beleza, tava tudo ralado aqui, tava vazando. Vedação nova aqui. Então, de boa. Já entrou aí 3,5 litros de 5W40 sintético e mais um nano condicionador de metais. Então, agora a gente vai baixar ele e ligar o resto que falta. Deixa eu tirar minha lanterna daqui pra poder fazer ele funcionar. Fala, turma. Agora tudo totalmente ligado, né? Olha que carro bonito que ficou, ó. Muito bacana. Vai lá, Roger. Bota a pesquisa aí. Aperta com vontade. Chegou, hein? Calma. Vai, Volkswagen. Cadê a Volkswagen? Ali, ó. Isso. Continuar lá embaixo. Gol. Continuar. Olha o ano dele. Que ano é o carro? 2010, né? Lembra como é que olha o ano? Tá. Letra A. Letra A, 2010. Vai ver que do lado do ano tem uma letra também, normalmente. Tá, vai lá. Clica aí em continuar. Agora, 1.0, 8 voalvas, 4 cilindros, VHT, Total Flex. Isso mesmo. Isso mesmo. Clica nele. Injeção. Agora, esse aqui, se tu tiver dúvida, olha no módulo do carro, por exemplo. Vem cá. Olha lá. Ele é um bem embaixo dele lá. Pera aí, turma, que eu vou mostrar isso aqui, pô. Hoje eu já volto com vocês aí. Olha aqui, turma. A gente ficou numa dúvida. Lá tinha o outro sistema, né? E agora, a gente olhou aqui, ó. E a W4GV-BR, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem, ó. O primeiro, ó. Gol G4. Ah, tá aqui. Tá aqui, turma. A gente se embananou um pouquinho aqui, ó. A gente botou onde? A gente botou em Gol G4. E é o G5, ó. G5 vai dar certo, ó. Continuar aqui. Injeção. E a W4GV. E a W4GV. Beleza? Agora aqui o módulo é só fazer isso aqui, ó. Pronto. Beleza. Deixa eu tirar o zoom aqui. Eu sempre tô gravando com o zoom. Vamos entrar aqui. Bom, o que a gente vai fazer agora? Enquanto conecta aqui, a gente vai fazer aqui a programação do carro. A gente vai fazer o reset de parâmetros, programação de corpo e combustível. Lembra que você tava com álcool e gasolina? Não lembra. Não lembra? Acho que era gasolina. Gasolina, né? Então tá. Vou confirmar depois aqui. Pronto. Agora vai lá, Roger. Dá pra lá. Taca fogo. Dá partida. Diz que ele vai tirar a carteira hoje, né? Vai começar. Dá partida. Hã? O que que houve? Hã? Tá. Tô vendo a chave. Pronto, turma. E aí o que aconteceu ali? O Roger deu a partida. Aí não pegou. Ele foi dar de novo, a chave não vai. Daí tem que voltar toda ela de novo e ir toda de novo, né? Mas já tá funcionando. Aqui ia ter pegado a primeira partida. Agora sim, ó. Agora até o tucho carregar, tem que andar com o carro. Vai ficar uma barulheira desgraçada. Tucho novo é isso aí. Mas já funcionou, Roger. Fumaça do óleo. Fumaça do óleo que tá no escapamento, normal. É isso aí mesmo. Então, turma, deixa eu parar por aqui. A gente vai tirar do carro. Vai fazer a limpeza do escapamento. Tá sem água ainda. Depois a gente volta. É isso aí, turma. Olha aí. Já botou o produto pra limpar o radiador, ó. A água já começou a ficar preta ali dentro, ali, ó. Tanta ferrugem que tem esse sistema aí, né? Então, gente, não vacilem aí com o sistema de escapamento. Pode ser um prejuízo muito grande. Tanto aqui, tá funcionando muito bem. Eu já dei uma acelerada e já começou a carregar os tuchos. Daí, depois a gente vai dar uma volta pra melhorar isso mais ainda, né? Eu vou deixar esse carro trabalhando aqui. Ele vai trabalhar hoje o resto da tarde. Depois a gente vai fazer a limpeza do escapamento, botar aditivo. Vai monitorar via Raven 3. E vamos ver como é que fica. Fala, turma. Aproximadamente uma hora e pouco aí funcionando. Já bem quente. A gente vai começar a trocar o líquido de arrefecimento. Botar a máquina. Vai fazer aquela limpeza bacana, né? A gente pode ver, ó. Nenhum tipo de vazamento. Vamos dar um zoom aqui. Bacana. Cola semi-secativa, que é a correta, né? Olha só. Muito bacana aí. Motor power. Ele é barulhento mesmo. Bate mesmo o balancinho. Bate, tucho. A gente vai dar uma volta. Ele vai amenizar. Mas ele é barulhentinho mesmo, tá? Parâmetros scanner. Vamos ver aqui. Top de linha. Temperatura em 98 graus. Daqui a pouco vai entrar o eletroventilador. Ele já entrou o eletroventilador várias e várias, várias vezes. Vamos olhar o painel. Deixa eu entrar aqui. Olha aí. Sem luz do óleo acesa. Aquela ali é a luz do freio de mão. Deixa eu soltar ele aqui. Vai apagar. Ó. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Voltou em marcha lenta. Nessa hora que o carro acende a luz do óleo. Simplesmente perfeito agora, né? Já tá lá a temperatura ideal de trabalho lá. Então, legal. E aí, saiu, turma. Por baixo do carro. Só mostrar aqui pra vocês. Ó. Nada vazou. Tudo certo. Nem a solda que a gente fez ali, que eu achei que ia vazar, não vazou. Então, ficou bacana aí, né? Bom. Não tem muito o que fazer, né? Tá aqui. O carro vaza aqui no retentor do volante. Vai vazar a óleo ainda no chão. Mas a nossa parte tá ok aqui, né? Bom. Retentor do volante aqui é um outro serviço. Depois, se ele quiser resolver esse vazamento entre câmbio e motor aqui. Ele agenda com nós. A gente remove o câmbio e resolve isso aí também. Aqui, essa parte aqui solucionada. Então, de boas, né? O carter vazava já pra caramba aqui, ó. Que a gente teve que soldar. E tanto vai raspando, né? Você vê como é que fica, ó. Mas é isso aí. Bom. Vamos botar o carinha aqui no chão. Dá uma volta com ele e ver como é que se comporta. Pronto, galera. Carro pronto. Prontinho. Olha aí que sistema bacana que ficou, né? A gente deu um talentinho de leve aqui por cima. Ainda não tem aquelas máquinas que eu quero pra limpar os cantinhos todos do motor. Mas logo, logo eu já compro aí. Já vai ficar tudo certo. O carro ficou bacana. Vocês viram? Não acende mais a luz do óleo. Vocês viram que o problema aqui foi desgaste do comando. Que acabou comendo o colo. Onde o comando trabalha no cabeçote. Resolveu aquilo ali. Rebaixou a tampa. Corrigiu a excentricidade. Tá tudo certo. Bomba de óleo foi trocada. O que mais a gente fez? Óleo, filtros, juntas, tuchos, balanceiros, comando, correias, tensores, aditivo, bico, corpo e condicionador de metais. E é isso aí, tudo certinho. E é isso aí, turma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já se inscrevam no canal. Deixa aquele like maroto. Se tem dúvidas, gira nos comentários. Compartilhe nas suas redes sociais. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Indica o canal aqui pra um amigo, um parente que gosta de mecânico. Que tem um gol G5 que está acendendo nos do óleo. Até o próximo vídeo, meu. Muito obrigado. E fui!